E aqui ó, saia pra perguntar nele agora ali, curte a pescaria e deixe o like, a aventura vai ter salido! Madeu, bateu, 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 embaixo da bateira cara, rapaz, o que será? Fala rapaziada, seta o dedo no like aí, em nome de Jesus, e um bora pra pesca, olha que tu vai dar aí ó, preparar uma varinha hoje, colocamos com o marãozinho e vamos pra pesca. Uh, galera, olha ele aí, olha ele aqui galera, uh, uh, galerinha, olha o milho vermelho aqui ó, galera, eu perdi um grande ele agora ali, cortou uns outros, tive que amarrar de novo, uh, tá doido aí rapaz, ó, coloca esse aqui ó, ó o camarãozinho, se o camarão não dá, a gente bota o peixinho, olha lá, ó, ele sai aqui no rabo hein, olha só hein galera, vai vendo aí, vai vendo aí, vai vendo aí galera, ó, hoje é aqui ó, o primeiro peixe que tá ali embaixo, eu tô pra cima do pesquero 2, olha o camarão vivo ali, venha comprar uma varinha de vambú, galera, mas não deu certo não, entendeu, eu pensei que não, que não, que não funcionava, mas vamos lá e aqui ó, 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 o camarão vivo aí no cantinho, é no cantinho galera, é no cantinho galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu entrar, vamos ver, rapaz, eu botei ele agora, mas deu uma carreira, vamos ver, vamos ver, o peixe tá aqui, tá na gaia galera, tá na gaia galera, ó, vamos lá, vamos ver se ele vai entrar hein, vamos lá, opa, bateu, bateu, hum, rumeu galera, ó, uuuh, rapaz, mas deu uma puxada ali viu, que o bicho foi rápido hein, ó, eu vou pegar a marinha enchendo hein, vou pegar a marinha enchendo, e vamos lá, primeiro já saiu, e aqui ó, só que o ronco bateu que balança muito, bateu não pode balançar, aqui o vambuco arrebenta, o vambuco hein, ó, uuuh, rapaz, puxou galera, puxou galera, rapaz, o peixe tá grande, entrou aqui ó, o peixe entrou aqui ó, arrebentou ali de baragai ó, não é pra filmar não ó, já limpou, quer dizer tem peixe, tem peixe, mas é paciência, se pescar assim é complicado, igual com a linha é mais rápido né, com a linha você bate, segura logo, agora na varinha aqui, vamos de novo, vamos lá, vamos de novo, vamos que o atriba lança muito, não fica em pé é complicado, vamos ver, arrebentou ali, vamos lá hein, ó, vamos que agarra muito aqui, aqui é foda, agarra toda hora cara, é muito a pé de pedaço de pau, complicado ó, bateu já, já bateu aqui já ó, 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 gela aí, aaa, 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 fiote de vermelho rapaz, caiu longe, você viu lá, colocar esse morto aqui ó, o ruim que você tem que encaixar os peixes grandes, porque se você fica no lugar só, bate muito peixe pequeno, entendeu, mas vamos lá, vamos continuar aí, me sento grande aí, me sento grande, eu já perdi um cepo ali cara, de baragaia, uuuh, rapaz, aquele foi grande hein, vamos lá, ó, bateu já ó, aaa, não tá cheio de vermelho pequeno só, tá cheio de vermelho pequeno aí ó, 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 então batendo, tá comendo aí isso quietinho ó, vamos de novo, vamos lá, vamos lá, vamos ver se bate um bruto aí, vamos lá, vamos lá, ó, deu, opa, levou o camarão, rapaz, rapaz, que que é isso pessoal, coloca esse aqui, o resultado hein, ó, vivinho ó, pelo rabo, vivinho, daqui a pouco a gente vai lá embaixo, vamos ver, vamos ver, aqui é bom, vai de bambu, embola muito essa linha, uuuh, meu Deus do céu, uuuh, vacilo cara, uuuh, vacilo, esse era bonito hein, pastão ali cara, pessoal, esse era bonito cara, pensa no peixe bom, graúdo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, eles estão aqui, eles estão aí pessoal, bate rápido tá, ó, bateu, mas tem uma forma menor esse ó, beliscou, uuuh, rapaz, ó, mordeu a cabeça do camarão, eles estão aí, rapaz, peixão bonito agora hein, eu peixão bonito cara, olha aí, ó, carregou pra lá hein, é foda, é rápido demais cara, é muito rápido, mais um camarão aqui, vamos lá, mais um camarão, vamos lá hein, vamos lá, mais um camarãozinho aí, ó, bateu, aí garoto, olha aí, olha aí, esse já vai pro frito hein, esse já vai pro frito galera, ah, esse agora segurou, ó, olha o segundo hein, vamos pra maré, uhuuu, papai ó, olha que peixe agora pessoal, curteu o peixinho, coloquei ó, parei um pouco, ele tá roubando um camarão ó, 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 aí garoto ó, a mesma isso, quem vão tentar pegar outro aí, rapaz, tem muito vermelho aqui, só que tem minha garrafa pra caramba tá pessoal, ó, é no meio dos pau ó, é no meio dos pau, aqui segurar, esse espéu sai correndo, quer ver, olha só hein, olha só hein, rapaz cara, tem muito peixe aqui, opa, muito peixe, só que esse espéu aqui, leva o pau, bateu, bateu, tá batendo, tá batendo, ó, ó, papai, perdi ó, olha o que ele fez na escola, mas ele me paga cara, ele me paga, ó, tira essa escrave aqui, vou colocar uma nova, ó, só um pedacinho mesmo, eles tão aí, eles tão aí cara, eles tão aqui ó, é na beira da Gaia, não adianta correr, não corre não ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater, bateu, bateu, aí galera, aí galera, esse é bom, aí galera, olha o tamanho do cipa, o rapaz, vem aqui, tem que pegar de pau, pescaria é top cara, aqui é que você vai botar varinha, agora no meio de baixo da Gaia, é complicado hein, só que assim, eu tô na beira dos paupos, não pega não, ó, que top cara, o E4 com isso, é top demais, ó, vou colocar a cabeça pessoal, certo, pega, ó, só a cabecinha aqui ó, tem um olho, travessei, vamos lá, vamos lá pessoal, é aqui galera ó, é aqui galera ó, é aqui que estão, vamos lá, a cabeça hein, coloquei a cabeça, eu coloquei a cabeça, vamos ver, bateu, bateu, ui meu Deus, vende a ferrada, caramba, ele carregou, não consegui ferrar velho, a cabeça do peixe, rapaz, come tudo, cabeça, camarão, o que você joga, caranguejinho, bateu, 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 uuuh, nossa senhora cara, levou com tudo, ui pessoal, tem um anzol, levou, caramba, isso era grande cara, uuuh, meu Deus do céu, rapaz, levou a cabeça, cortou anzol, uuuh, boteu anisera 40, vou amarrar aqui, a gente volta comigo, vamos lá, vamos lá, rapaz galera, você levou anzol com tudo, uuuh, peixe brabo cara, vou colocar anis mais curto pessoal, vamos lá, rapaz, que peixão que eu perdi, meu Deus, cortou anisera cara, uuuh, mais uma cabeça, vou pegar por baixo do olho aqui, por baixo do olho, para cima do olho aqui, por baixo na verdade, aqui, atravessei, onde é que vai daí, vamos ver, já que ligou o louco, levou a outra, vamos ver se eu consegui levar esse aqui também, vamos lá, vem papai, vem, vem papai, vem papai, rapaz, aquele que eu ferrei, espantou o peixe cara, espantou, os outros parece, bateu, bateu, uuuh, caramba, agarrou galera, nossa senhora, meu Deus do céu cara, vamos lá, chega esse pumupi só, o peixe era muito grande cara, pelo amor de Deus cara, ó, já era, o batagai, ele pega aqui, já tá lá, se você dá mole cara, já era, não sei mais não, porque você vai ter que pôr canzol, ó, para pescar aqui, tem que ter menos 50 anzol, você não vem pescar, garra toda hora, perde muito chumbo, entendeu, complicado, mas compensa, ó, pôr que aí, pôr que aí tudo, tem que amarra de novo, vamos lá, olha aqui ó, olha ele aí ó, olha ele pro frito aí ó, galera, bateu outra grandão ali, não consegui filmar, caramba cara, mas ele vai dar a gai de maior, o maior não tá vindo, porque tá, tá agarrando baixo da gai galera, rapaz, cê tá louco cara, bota mais o camarãozinho vivo ali, aqui o morto aqui ó, ó, ele pôr aqui ó, ó, mas eu peguei uns 4 grande ali rapaz, a linha quebrou velho, duas vezes, duas vezes a linha quebrou, peixe muito grande cara, vamos lá, vamos ver se bate mais um, rapaz, cê tá louco cara, é muito peixe bonito tem aqui cara, muito peixe grande, deu uma pancada aqui, levou ó, entrou aqui pra gai, arrebentou a linha, outro arrebentou a linha ali, viu, viu lá, ela tá aqui em cima já hein, opa, aí garoto, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha o camarão, olha, vamos lá, guarda tudo aqui agora, o menino, esse eu solto ele, esse vai pra vida, vai crescer, ó, quase fugiu, olha aí rapaz, o camarão na boca ainda, embora vai, aí garotinho, ó, fias com a hora que agora, vamos ver a ferrada ali, isso vai bater um bruto aí pessoal, na menina da gai, aqui ó, aqui ó, aí garoto, aí pessoal, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá galera, chungo levinho, só deixar riar, só deixar a varia agora, vamos lá hein, vamos lá, vai, bate papai, vai, bateu, ai, meu Deus do céu galera, que que é isso, uuuuh, mesmo ele não falei pra você rapaz, nem cortei o vídeo não hein, esse aqui foi direto ó, molinho, quando pega parceiro, não tem jeito ó, bem ferrado cara, uuuuh, retado, não brinco com o meu André, me espécie de caralho, que você, comigo se lasca aí, vamos pra trás lá, vou colocar mais um camarão aqui, ó, o batalogo é dois, já tá morto mesmo, batalogo é dois, rapaz, rapaz, você tá doido, que carreira hein, viu pessoal, a varia chega a riu, vamos lá, é ali ó, o papo já começou a ventar hein, vamos lá, mas já tá enchendo, o bom aqui pra damaré vazando, que a varia corre pra baixo lá, vamos lá debaixo o peixe pega, mas vamos lá, vamos lá, opa bateu, me descu, onde o velhinho que é ruim que é peixe pequeno, é que bate um por outro vai, bate um por outro vai fia, soltou, olha pra você, quer ver um pequenininho ali, deixa um pequenininho comendo pessoal, roubando a isca, eu ferrei, coloquei o camarão, é ali ó, ó, vamos ver, 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 esse bicho bateu agora, vamos lá, bateu, bateu, olá, aí garoto, olha isso, vem pro papi, rapaz, que pescaria doida cara, essa aqui ó, a vara chora comigo hein, a vara chora hein, ó, mais um aqui ó, quase eu comprei uma vara de bambuna agora, pesca, quase, quase, ó, de novo hein, vamos lá pessoal, sem corte, é direta, aqui é direta, é ao vivo, ó, bateu já, bateu, bateu, oh, perdi a ferrada, bateu, oh, rapaz, com o meu camarão, que vacilo rapaz, é rápido demais pessoal, é muito rápido pescaria de vermelho, tem que ficar atento, se não carregar até a vara, de novo, mais uma vez, vamos lá, rapaz, cadê os grandes cara, parece que ele bate o peixe bem, só ali embaixo, vamos ver, vamos ver, rapaz, que top de pescaria cara, bateu, oh, comeu, oh, rapaz, é muito rápido, acabou o camarãozinho, botou o peixinho, já tá quase acabando já, oh, ih, rapaz, que pisei em cima, pessoal, pisei em cima do camarão, tudo amassado, vai assim mesmo, vai, olha, oh, tá puxando, ih, galera, que isso, rapaz, aqui também é complicado, mas apertado pessoal, oh, e aí, olha quem é, olha rapaz, goleãozão, olha, olha quem é, galera, vamos pra mais, vamos pra mais, show de bola, vamos ver, oh, ele escou, oh, papai, o lugar que me difícil, papai, o pessoal, o lugar que me difícil, me apertado aqui, oh, tava ali lá, mas vou falar pra você, mas é cada uma puxada, cara, meu Deus do céu, cada uma puxada violenta, cara, oh, oi, cortou o camarão, que tá muito grande, rapaz, você tá doido, oh, é ali, joguei, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, olha só, hein, olha só, galera, olha só que não é brincadeira, olha só, rapaz, você tá louco, cara, deixa, ó, bateu, bateu, ó, não dá ferrar não, que debaixo é muito ruim pra pescar, cara, ó, levou o camarão de novo, vai enferrar, bate na gaia, complicado, hein, e aí, galera, ó, larguei a vara agora, larguei a vara, vindo alinhada, na linha outra coisa, na vara não tá dando pra ferrar direito, aí tá dando muito capulino, aí eu coloquei agora aqui, na linha, hein, pra mais aí, ó, o mesmo camarão do Brasil, começou a ventar, mas tem peixe, tá, começou a ventar, mas tem peixe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaz, rapaz, na linha aqui é bem melhor que um, não é um gás número aberto, isso é consegue ferrar o peixe, mas, ó, bateu, bateu, largou, isso aqui é pequeno, agora não é isso, ladrão de isca, ó, que fez, rapaz, galera, bateu aqui, bateu, 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 embaixo da bateira, cara, rapaz, quem é, galera, aqui, olha aqui, ó, o xadereito aí, o rapaz, esse é dos meus, esse é o do camarão, calma, bicho, calma, 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 calma nessa hora, meu parceiro, calma aí, rapaz, que top, cara, vamos lá, é tudo aqui, vamos lá, opa, o que é isso, o que você está fazendo aqui, cara, olha o tamanho desse cara, pessoal, cabe na palma da mão, rapaz, rapaz, esse cara vem fazer aqui, rapaz, ó, é o mini vermelho, vai crescer muito, ele vai para a vida, opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos soltar esse cara, vamos soltar esse cara, ó, as horas dezoito, pega um peixe desse tamanho, né, cara, vamos lá para esse cara, vamos devolver aqui, vamos devolver a vida, o tamanho do vermelho, que ele ir embora, vai, com Deus, aê, fui embora, ó, fui no fundo, galera, que pescaria top, hein, cara, pescaria de varinha, pescar nas gaia, é top demais, só que agarra muito, você viu ali no começo, lá em cima, lá, eu comecei a perder muito peixe, peixe arreiava a vara, cara, pegar uma isca e sair vazado, isso aí é vermelho grande, me lembro que você, não dá tempo você tirar para fora, o peixe é muito rápido, se você levar, deixar levar para a gaia, acabou, já era, entocou, vai cortar a linha, vai arrebentar, não adianta, viu né, na próxima eu vou botar uma linha de 55 na varinha, e eu quero o rio bicharrochar, é, com camarão vivo, ou camarão morto, ou com peixinho para a minha tumbuzinha, é bom demais, isso é uma melhor isca para buscar aqui no Magizal, beleza pessoal, só lembrando, meus vídeos vão entrar só na segunda e na sexta-feira, às cinco e meia da tarde, é dois vídeos por semana, é, está vindo por aí, muitas aventuras para você, pode aguardar, beleza, fica com Deus, e se Deus permitir, a gente volta, abraço para todos vocês, que Deus abençoa, valeu gente, e aí